Vai aparecer Nato de Pacto, né? Ué... O NGP Nato não aparece não? Não. Que merda, cara? Pra que que aparecer ELO, cara? Que que é isso? Eu tô falando quanto que você tira de HP do cara. Que que a gente começa de Pacto, hein? Ah, que eu não sabia. É o Knife Hound. É Knife Hound. Que se deve de tal? Tá com ele, que eu entrei, né? Nossa! Ó, ele tem que ir deslizando, sabe? Tô deslizando, velho! WTF, né? Insano! Nossa, o Snake, como é que faz isso aí, velho? Ah, é o Knife Hound. Espera aí! Caralho, você tá deslizando, velho! Como é que faz isso aí? Ah, parou! Morri, galera! Dá pra direita, galera! Dá pra direita! Perdeu, galera! Perdeu! Caralho, caralho! Eu já tô assustado! Dá a facada com a direita, ô Safai! Onde você, onde você xl? Mó caminha da base! Ah, mas fica calmo, cara! Mó caminha da base, então! Vou testar tudo, Safai! Bora, porra! Bora, caralho! Amei o cara! Mó responsão! Barsam! Fodei, Helm... Fodei! Fodei! Batei! Beteria, Beteria! Vi tá plantar! Arco! Onde é da marcha, meio vem? Tem um arco! Tá! O que é isso? O que é que eu fazia isso? Pissinho! Pissinho! Vamo lá! A VH é isso, velho! Vamo vender! Troca C4, cara! Olha os dois aqui, gato! Vamo lá! Os dois! Tem tiro no outro ali também! Brand Smoke! Pua, Rodgers! Tava na sua esquerda, Rodgers! 3x3x3! Eu peguei já! 3x3! 3x3! 4x3! Cadê o Pirvic pegando na rotação? Tava olhando depois! Tava olhando depois! Tava olhando depois! Morreu? Não! Pena! Pua, Rodgers! Cê tá impossível mesmo, ó lá! Caralho, Rodgers! Tão tudo tomando o cu, velho! Mas é tudo doido, velho! Dá essa arma aí pra marcar, Rodgers! Eu não, focado! Toma, toma caiquinha! Nossa, jogado 30! Pinta! Tem que mais aí! Meio! Tô para, calma! Tô pra atacar aí, velho! Aguamarei toda fudida! Tem quem quer! Tem quem quer! Tua, Rodgers! Passaram a banana! 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 Tô meio, meio, meio ali, ó! Tão no tiro aí quem tá no meio! Ah, puxou! Ah, puxou tudo, cara! Porra! Não precisa, cara! Tudo na base, gente! Ah, na base, já! Pera! Pera, um chap... Trapete, velho! Trapete, cara! Trapete! Pemif! Matou! Meio! Paguei uma meio! Bota, pessoal! Uma banana! 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 Meio, Rodgers! Paguei uma meio! Bota, pessoal! Porém nos atrás Nos atrás Nos Mas é tudo doido Nossa que desgraçado Tem um na B Mira, mira a biblioteca É da puta Do outro lado Ei, é isso mesmo Não Acho que tava os dois Ah não É isso É isso Agora vai Vai de pistola Deu, deu, deu 76 Deu tempo Nossa que desgraçado Sai tua moleque Cruzão do KFC Tem Tem bang pra atrasar aqui cara Cruz bang O que é 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 Ele tá perdendo muito tempo cara Ele não vai depurar Não vai depurar Não vai depurar Ele não vai depurar Ele não vai depurar Ela? Deu tiro? Vou jogar se... Ai... Bomb, bomb me ajuda Ah... Deve ter mais bomb Não é moral Não éputer Snake A gente ficou fofo, eu estou esperando. Morreram. Ah, isso é para avisar, não tem ficar não. Não tem tiro, deve estar muito... Foi? Não tem ficar não. Não, não tem PK? Não. Ué, por que não? Por que não tem PK? O campeonato também não tem? Não tem. Tem porra, mas é que não quiseram colocar. Pronto. Nossa, por causa. Pula. Pula. Não, não, tem nada. Tem que pular para levantar. Tem, eu sei, eu entendi. Boa dia. Vai, vai. 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 Ah, eu estou morto. Não sei. Vou todo. Vai, vai. Vai, vai. Daí, tem arra de esboa aqui. Fui, meia. Tá indo nem, tlpex. Tem 12 balas. Nossa, Rud. Tá comendo bala. Tô comendo bala. Os terroristas ganham! Eu já vi Eles estão voltando no bar Cuidado no Niki, crava no Niki Já pode ter passado Passou! Nossa! Andando! Ele me varou! Ele me varou! Olha ele! Deve estar aí! Deve dar o código mesmo Onde é que ia fazer? Tem que pegar o T4 dele Toma a doleira do bomb Tô com a doleira do bomb Deixa ele ficar em Cala, cala, cala O que? Não pegou? Mano, isso foi a coisa mais cagada possível esse smoke aí Ah, cagou no cara velho What the fuck? Ah Mano Cadê ele? Paga aí Olha o Felipe Ah, não? Ah, viado Livre a droga Na areia Fala o cara aí! Nossa! Ficou assim como é? Deixa ele, deixa ele Tem biblioteca, vai Ah, não, não, não é o Lucas Tá vindo aí, Lucas Ele vai meter o pé, deixa ele Matando o bomba aqui Tem dois trás Vai aí Lucas, só a esquerda Vai ter um livro Ele vai olhar aí Lucas, cuidado que ele ouviu o Rode Tem um no botão, vai no começo do botão Vai de pistola Tem a outra Vai, ele e a Lucas É o Bionics Tá aqui, eu acho O Rode olha ali E o Rode olha ali Mas não morre Lucas Fica os três fãs Tem um atrás de mim Tá vindo a... Ua! Calma Crava aí, olha direitinho Olha direitinho Ajuda 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 do poderoso What? Olha isso Muito bom O que é isso? Vai comer no cemitério Vai comer no cemitério Vai Pronto Ah tá Não, a teca de óbvio Não levanta, Max Não dá cara Tá marcado A pra esquerda, Max Vai te ouvir O... A pra esquerda Vai se ficar na linha Vai vai, Max Vamos colocar uma testão Banga agora, testão Olha... Olha o outro lado Baga o Max Isso agora, testão Vou botar arco Não dá cara, testão Pé e encosta Cuidado, vai tomar dois... Entendi Vou ficar aqui igual o bot A vinha é direita Luz O cara pulou Achei que ia ser A O cara ali ó Vai Oh... Ah, os caras de jogo é melhor que A Aí vem outro base Aí vem outro base Aí vem outro base Outro base Tá vendo que a Tec9 é... Nossa... Seu cara... Eu tenho que acordar às sete horas da manhã e tô aqui Não... Ainda não mata o boneco Não... Ainda não mata o boneco Ah, triste isso Contra esse cara Deixa eu ver A gente tá com duas... A gente tá com duas... A gente tá com duas H.E.A. Tá com o HI o que? E faz Relaxa Se der o primeiro tiro eu vou tacar o HI Vai dormir Vai dormir Tomou um tiro no meio Tomou muito tiro no meio Não, 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 não E para E para, e para, e para E para, e para E para, e para, e para 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 Tem base nossa Tem uma base nossa Tá na base Embaixo, embaixo Outro também, outro também Tá com bomba mesmo dele Calma, eu quero o Luke Não tem bala não Calma Tô com os dois juntos pelo mesmo lugar Certo 3D, calma o bomba Tá, 3D Eu fuzo, eu fuzo, eu fuzo Eu fuzo, eu fuzo Eu fuzo Boa Defusing bomb Vai desencarar isso Meio que eu to falando Tio 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 Vai comer pela base Ele não passou Boa Olha o triple eu acho Pura o triple Nossa, tá um cara ali Tá lá, tá lá, tá lá 3D 3D Boa Defusing bomb Nossa, aquele moleque retardado É o birbic O pezinho ali Ali não é... É bom É o que? Não, mas bota no fogo Mas sobe ali, ó Tava tendo a jogar Isso aí O piscina já Tá subindo hoje Tem como eu apareci pro time ali? Ah, é claro que tem, cara Eu vou desmocar, porra Tá, tu tem que tacar a gaeta também, cara Daquei depois, né, cara Não, não ali Ah, porra Mil anos depois Então para, caralho Poxa Esperando a ultima sem comunicação Ah, porra É óbvio Não, não é óbvio Tu que joga nem nem Não sou isso Nossa, mirei certinho Já é, valeu Foi bom Deve ter 3D Tá seguindo bomba Vai, vai, vai Vai, vai, vai É melhor que eles são o Snake, né? Tão usando o bomba Tão usando o bomba Vai, bi Pô, mas recua, Max Ah, não, velho Parece que tá jogando fraga, assim De fazer o joguinho no Campeonato ali Tem o cara que? Tem o cara errado Deploando flashbind Vou desblocar Cato Aziz ele fica pelo ponto Pô galera Nossa, nem vi velho Ele foi ou botou? O que que é erro? Ele veio do campanário Pode nem limpar Cato Aziz ele fica areia Não precisa nem limpar Mano esse cara ficou na S Só vai ficar vivo Cacete É vivo Olha os cara tá no walker Vai vir limpar Estou abrindo o banco atrás de tudo Vai matar ele Vai vir o campanário Vai vir o campanário Vai vir o campanário Tempo Achei que ele ia fazer isso Bagueiro Tem meio Tem meio Tem meio Tem mais um meio Tira cá Solar Tem meio Salve Ficaria Mставou Entrou bem Boa o piscina Doce piscina Doce piscinas Doce piscinas Mais um Pode comer Pega lá pelo piscina Pega lá pelo piscina Estou acerrendo, estando acerrendo Estou acerendo... Está bem perto de mim Acai Eu ouvi duas hs Eu ouvi duas hs Falei uma 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 hs Ai, ele tapei Ai, 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 né? Ele vuxou B, o Max vuxou B Pode voltar Ai Ai Ai, filha da puta MF, MF Bado O que é isso? O que é isso? O que é isso? MF, MF, MF Bate, MF Ah, tem um cara na B, velho Batei Batei Nossa, que pior Vai, se prepare, se prepare Caralho, que pior Cadê no cara? Boa, galera 130 Nossa Pô, meu parceiro Nossa Senhora É, galera, parece que esse jogo foi feito pra mim É